Pega uma refri aí, Raul. Pega ou não? Cara, que da hora esses refrigerantes aqui geladinho, hein, mano? AAAAAAAA! Vai querer que eu troque a mão. Que boca vergonha é essa aí? Que que foi, cara? Que que foi? Mas vocês... Eu tô bravo. Lotaram de caixa a minha casa e estão tomando refri. Isso é de vocês por aqui? Pera aí. Isso é da empresa de mudança. Vocês estão roubando o refri do Jonathan e do Drill? Ah, não é porque foi a minha. Você comprou um guarda-chuvazão, umas cadeiras... Não é meu, é deles. Eles estão fazendo a mudança da minha casa. Ah, mano, quer saber? Uma delícia se referir aqui. Pega ou pra tu, pega ou pra tu. Não é nosso! É nosso sim, tá aberto. Ela tava ali nesse caminhão. Bom, já que vocês não tem trabalho, não tem o que fazer da vida. Eu tô aqui há 10 horas, pelo jeito. Faz tempo que as coisas já tá aí? Ah, faz um tempinho já. Chegou logo que amanheceu. Hum, tá muito gostoso aqui. Então você tá aqui desde de manhã? Tá, ó. Já que vocês estão de boa aí, então já fica supervisionando a mudança aqui. E quando eles acabarem de colocar os móveis em casa, vocês me avisam, tá bom? Fica bem aí, galera. Boa festa pra vocês, tá? Tá um pouco. Deixa que eu não acho aqui. Vê se ajuda. Eu dou 10 a pra cada um depois, tá? Tchau. Bom, de qualquer forma, vamos aproveitar aqui, então. Vamos passar na loja e vamos perguntar pro Jonathan ou pro Drill o que tá rolando. Porque eles deixaram os caminhões lá e nada de obra até agora, né? Eu quero minha casa. Drill! Jonathan! Ih, cadê eles? Drill? Jonathan? O único caminho pra minha casa já vim por ele, então eles não passaram por aqui. Ah, oi? Tudo bom? Como que você tá? Opa, tudo bom, Lajota? O Jonathan já me avisou sobre a obra e tudo mais. E o caminhão com os móveis já está ensinado na sua casa. Então, Drill, disso eu tô ligado, né? Mas ou porque o caminhão tá parado lá e tem pessoa literalmente tomando o sefri de vocês e ficando nas cadeiras lá de descanso? Então, disso eu não sabia. Mas tudo bem, eu coloco os dois bobões pra me ajudar e tudo certo. Até porque o Jonathan está trabalhando no hospital e eu ia ter que fazer tudo sozinho. Caraca, Drill, que situação, mano. Bom, de qualquer forma, boa sorte aí com toda a sua função, seu serviço, tá bom? Se precisar de ajuda, me avisa. Vou lá dar um oi no Jonathan, tá bom, lá no hospital. Abraço, fica bem, meu querido. Até a noite, vai estar tudo arrumado já, hein? Fechado, tchau. Mano, o que ele tá fazendo atrás da loja ali, né? Mas tudo bem, né? Eu quero ir lá no hospital ver o que tá rolando, né? Uma boa e assim de carro, mas o meu carro tá perto do hospital, então acho que vale mais a pena ir a pé. De qualquer forma, além de ter uma loja nova ali na cidade, também tá cheio de anilha de metal. Tem um cara se pendurando ali em cima? Bom, eu não vou me intrometer, né? Não sou dono da obra, não quero me envolver em problemas, vou deixar mais estranho, né? Opa, Jonathan, tudo certo, meu querido? Como que tá indo aí as coisas? Eu vou dar um zóio, tá? Opa, Lajota, desculpa, não posso se passar. Ô, louco, como assim, Jonathan? Eu só quero dar um zóio aqui, mano. Você vê que a galera tá trabalhando meio insanamente aqui, né? Não, quer saber? Faz sentido. Depois não se fala, tá bom? Eu vi que o Drill tá lá na obra de casa, tá? Tamo junto. Deixa eu aproveitar e ver essa loja aqui diferenciada. O que que tem nela aqui? Na real, não tem nada. Eu acho que não tá pronto ainda, talvez. De qualquer forma, hoje eu tenho um objetivo. Eu gostaria de conseguir a galinha de diamante. Eu ainda não consegui ela, é uma galinha muito boa. A questão é que pra isso eu preciso de muita, mas muita semente. Vamos ver se na loja criativa tem alguma coisa assim pra vender. Pode ser que tenha muita semente ou alguma coisa pra galinha. Pode ser bem útil. Tarde, hacker, tudo bom? Peraí, adaga criativa? Eu tenho uma adaga. E essa é uma criativa. E eu tenho dinheiro pra comprar. Será que eu deveria? Não sei. Vocês aí, comentam se eu tenho que comprar isso aqui ou não, tá? Eu vou esperar o conselho de vocês. Ó, aqui tem uma bolsa com ervas. Que tipo de ervas que é? Ah, eu olhei aqui, são ervas mágicas. Não é o que eu preciso. Eu preciso de sementes. Na realidade, eu acho que aqui não tem nada que vai ser útil pra nós. Vamos dar uma olhada na loja da bruxa. Tarde, hein? Querendo ou não, a bruxa mexe com magia, anéis. Então, pode ser alguma coisa. Ou quem sabe na loja da Janete. Peraí, essa loja aqui. Por se dar, eu queria encontrar o dono. Eu vi que é o deletinho que tá marcando ali em cima. Mas eu não tô achando ele pra gente poder entregar pra avisar ele que eu quebrei a loja dele sem querer, né? Mas tudo bem. Com o tempo, tudo vai se encaixar e vai dar certo. Opa, bruxa! Tudo bom, minha querida? Como que cê tá? Cê tá bem? Então, bruxa, eu queria saber se vende semente aqui pra plantação. Infelizmente não, amigo Lajota. Poxa, ah, tudo bem. Vou dar uma olhada aqui em tudo e depois eu vejo se eu compro alguma coisa, tá bom, bruxa? Mas obrigado mesmo assim. Ásia criativo, removedor de líquidos, asinha de anjo, de demônio. Será que não tem nenhum... Peraí. Ô, bruxa, você não tem um anel aí que faz a explantação crescer mais rápido ou sei lá? Talvez tenha. É melhor você dar uma olhadinha em tudo. Mas se precisar, eu posso te ajudar. Tá, tá, tá bem. Tá, bem. Qualquer coisa eu aviso, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, pior que não tem nome, bruxa, mas... Eu vou dar uma olhada na loja do Caldeirão ali do lado, tá bom? Até depois, tá? Tchau. Vamos pela grama aqui mesmo. Tô nem vendo, tô nem vendo. Eu faço as regras. Qual é o cara nome dessa loja aqui mesmo, gente? Ah, Janete, não é verdade. Opa, Janete, tudo certo? Tô dando uma zoiada aqui só, tá? Rapidão. Tchau. Já oi aí, tá? Será que ela vai me achar estranho por ter entrado e rindo da loja assim? Ah, acho que não importa, né? Pera, a loja da Poki, aqui pode ter. Mano, é a última opção de todas. Se não tiver, fazer o quê, né? Poki, atenção, por favor, eu imploro. Vende semente nessa loja. Tem semente pra vender? Muita, muita, muita. Por favor, eu imploro, Poki. Eu faço literalmente o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo? Sim, qualquer coisa. Só vende semente, por favor. É que eu já vendo sementes e você já comprou. Não, Poki, não, não. Não é semente de café. Eu tô falando semente normal. Pra dar pra galinha, entendeu? Aqui, ó, que eu quero fazer uma galinha especial, entendeu? Eu preciso de semente de trigo. Mas infelizmente eu não tenho, nenê, desculpa. Ah, tá bom, Poki. Tchau, depois nós se vê, tá? Ah, querendo ou não, é uma parte boa que a gente já tá um bom tempo aqui na cidade. Vamos pra casa ver se mudou alguma coisa já. A gente pode ir atrás de algumas sementes enquanto isso. Mas tem que ver, porque eu não quero ficar lá atrapalhando as obras também, né? Ó, de qualquer forma, o caminhão continua aqui, né? Ó, tá escrito drill na placa, que legal. Ó, mas já sumiu algumas caixas daqui, né? Pera aí, aquilo são móveis? Ó, pera aí. Já, a maioria das coisas sumiu já. Eu acho que a obra deve ter acabado já, pera aí. Dindo, ó, posso entrar na minha casa? Mano, minha casa ficou incrível. Ó, eu tenho uma lixeira, um fogão, uma pia, uma geladeira, uma lava-louças. Tá até o micro-ondas. Mano, que coisinha mais linda. Tem lâmpada. Ué? Mas não tá pegando. Mas, ó, temos um piano. Tem uma TV. Eu vou dar uso pra essa TV, confia. Eu vou dar uso pra essa TV. Ó, o rádio que tava lá fora veio pra aqui. Ah, depois eu vou chamar os meninos pra ver TV aqui. Tá, e lá em cima, será que mudou alguma coisa? Oi, Sheldon, você gostou da casa nova? Aqui não teve muita mudança. É bom que eu vou poder trabalhar com as galinhas aqui. Tá, então eu acho que acabou a mudança, né? Não! Olha! Ô, louco. Mano, gostei. Temos uma... Deixa eu marcar a spawn aqui. Mano... Agora sim tá ficando a resposta, hein? Gostei. Gostei. Tô feliz. Tô feliz. Shadow, ficou da hora, hein? Se eu não me engano, os nossos itens ficaram escondidos aqui, olha. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra conseguir ter acesso melhor a eles. Mas, por enquanto, eu acho que dá pra deixar aqui escondidinho mesmo, né? Eu tenho uma ideia do que fazer já. Mas, bom, como eu quero dar uma organizada nessas coisas das galinhas aqui, e eu quero ir atrás da galinha de diamante hoje, Sheldon. Vamos ver como que funciona ela. Pesquisando aqui, ó, essa é a galinha de diamante. Pra conseguir ela, eu preciso misturar uma galinha de ouro com uma galinha de vidro. Então, pra galinha de diamante, a gente precisa de ouro e vidro. A de vidro, a gente precisa de redstone e quartzo. A de quartzo, a gente acha no Nether. Mas a de redstone, a gente vai precisar misturar de areia com vermelho. Já a de ouro, a gente vai ter que misturar de ferro, que a gente já tem com a amarela. Essa parte vai ser mais fácil. Mas, bom, vocês já entenderam como que vai ser essa brincadeira. Vamos começar, então, pegando mais trigo e madeira, pra gente poder fazer um montão dessas casinhas de galinha aqui. Assim, seria bom se tivesse algum lugar pra vender, né? Mas, aqui vai servir, pelo menos a gente tem aqui na nossa casa. Por sinal, quando será que esses caminhos, essas coisas vão sair? Mas, bom, por enquanto, vamos colher nas plantações aqui. Que, por sinal, as nossas plantações de café já estão crescendo também. Mas, eu não vou colher ainda não, porque agora a gente não vai focar nisso, não. Depois a gente coloca tafeteira na cozinha e aprende a fazer. O próximo passo é conseguir madeira. Porém, eu não tenho um machado bom. A pessoa que eu acho que pode ter o house, então, vamos na casa dele e perguntar pra ele se ele tem ou um machado pra emprestar ou madeira pra vender. Ia ser uma boa, ia ser um grande adianto. E a gente vai precisar de tantas coisas pra fazer. Olha só que sorte, o Raio já tá ali, mano. Vamos dar um oi pra ele aqui, pera aí. Ô, Raio, bom? Opa, e aí, meu querido amigo LG? Diga, diga. Tá valendo? Tava, tava lendo aqui um livro aqui e descontraindo com a Maria. Ela gosta de brincar aqui fora, né? Tem que ficar de olho nas crianças. Entendi. Oi, Maria, bom? Boa tarde. Ela gosta de brincar com esse bichinho dela aí, esse creeper de pelúcia, cara. Ela adora esse bicho. É meio estranho, né? Porque o creeper é um bicho de terror, né? Pra não pensar, né? Cara, ela gosta. Ela colocou até o nome nele. Ela chama ele de Verdinho. Ah, ó, 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 Maria, toma um sude de frango aí. É bom? Mas diga aí o que te trouxe aqui. Então, Raio, eu queria tirar duas dúvidas. Duas? Tá bom. Duas? Ô, louco, mano. O que que se rolou aqui, gigante? Cara, eu tive que construir a casa pra todos os moradores e parentes do seu Zeca, velho Que aí eu trouxe a vila dele pra cá Doideira, hein? Mas então, eu queria perguntar se ou você tem muita madeira pra vender Ou algum machado pra vender, emprestar, alugar que seja Porque eu precisava de bastante madeira, que eu vou fazer umas coisas com galinha Oh, e vendo aqui também, por acaso, se tiver bastante trigo, também é bom É, trigo eu não tenho, cara Não, não é? Trigo eu não tenho, a única plantação que eu tenho aqui é de cana Mas, machado, eu tenho um machado bom aqui, que eu posso te emprestar Ô, louco, não, não, já serve, mano, você empresta pra mim, então? Ó, esse machadão aqui, ó, ele quebra as árvores num simples clique, cara Você consegue pegar uma árvore inteira Ô, louco, na moral É, isso aí vai te ajudar bastante E quanto que vai ficar? Ah, cara, eu não tô na loja, cara, eu tô aqui, fica como um empréstimo mesmo de vizinho Toma aí, toma aí, pelo menos, então Depois eu passo na loja pra comprar um, então, fechou? Vou fazer o teste drive Tá bom, eu faço um descontão desses vintão pra tu Fechou, mano, tamo junto Por sinal, mano, aquela cafeteira que você me vendeu, muito boa, muito boa Ah, é? Ah, eu não usei ainda, mas, mas, mas muito boa Quando é que você vai abrir uma loja pra gente tomar aquele cafezinho esperto? Ah, eu nem fiz café ainda, eu não aprendi Eu estava plantando esse vento de café Eu vou fazer o café depois, daí depois eu vejo a cafeteria Se o café ficar bom, daí dá pra ver, né? É que nem, é que nem vizinho no ditado, né, Raul? É, se já sabe fazer um café bom, já pode casar, né? Chama aí pra tomar um café lá, qualquer dia desses Ah, menos eu achei que você ia falar pra casar, mas tá bom Tchau Valeu Agora que o nosso objetivo é conseguir madeira Vamos testar, então, esse machado do House pra ver qual é a dele Tá Até aqui funcionou Vamos testar numa árvore diferente Ah, que já não quebrou tudo, ó Tá, vamos testar num desses pinheiros gigantes Que aqui só sobe Ele falou que quebrava a árvore toda numa só, né? Mas como vocês podem ver, eu não confio muito Eu quero testar Ó, aqui tem um pinheiro maneiro Doido, doido Mano, aprovado Porque, na real, esse machado aqui é extremamente roubado Já temos packs e packs de madeira sem fazer quase nada Vamos só pegar umas madeiras, tipo, dessas aqui de pinheiro da vida Só por garantia Porque pras coisas que essa outra madeira aqui, dessa árvore estranha não funcionar A de pinheiro vai funcionar, que eu sei Ó, já tá anoitecendo, mas como vocês podem ver aqui, ó Pelas marcas de pneu, os caras já foram embora Então, acho que não vou mexer mais nada, né? Esqueci de falar, mas só os de verdade mesmo Vou deixar o like no vídeo agora De qualquer forma Ou de casa Opa Aqui sou eu mesmo de casa Ah, por sinal, essas lâmpadas não estão ligadas Deixa eu ligá-las aqui Essa aqui Essa daqui Aqui são lâmpadas inteligentes Então a gente tem que conectar uma nas outras Vamos ver agora Ah, bem melhor Ó, até ligou ali, ó Agora sim Agora, a gente precisa fazer algumas coisas Como, por exemplo, fazer mais Chicken Breeders Esses cinco aqui estão bons Pra quem não lembra Esse item é o responsável por fazer as galinhas se multiplicarem Deixa eu colocar aqui Outro aqui E aqui Pronto, temos seis Agora, pra conseguir a galinha de diamante vai ser bem melhor Ah não, Sheridan? Depois eu vou fazer um sistema de pau mais organizado Mas agora acho que vai dar trabalho Vamos se organizar pra fazer as galinhas Bem mais legal Na realidade, a primeira galinha A gente já tem como fazer É misturando ovos e corante vermelho Só que vamos fazer aqui no andar de cima Porque é mais seguro Um, dois, três Aí, ó Quatro, cinco, seis Uma nasceu, o que importa Essa galinha vai demorar um tempinho pra crescer Enquanto ela cresce A gente vai atrás das galinhas naturais Que são as galinhas de areia e quarzo Peraí, na real Faltou fazer mais uma aqui Mano, Enderman Você tá com o chapéu meio doido Você roubou o chão da minha casa Da onde veio essa grama? Acho que era daqui Bom, de qualquer forma Sabe que não nasceu Vou ter que fazer mais Tomara que venha de primeiro agora Então, agora vai Então, vai Tá, agora eu espero Essa galinha crescer A galinha vermelha Que subiu lá também Enquanto isso A gente pega de nether E de areia Vai ser facinho É só a gente pegar O seu chicken catcher Achar a galinha E, look Beleza Agora aqui temos as galinhas Que precisamos já Só torcer pra que tenham crescer Cresceram Mano, as coisas Tá dando mal, hein Tá Agora vamos pegar elas aqui Galinha vermelha Galinha amarela E, zero, Sheldon O primeiro passo É misturar a galinha amarela Com a de ferro Eu tenho a de ferro aqui Então, pode ser essas Galinha de ferro aqui Com a galinha amarela aqui E coloca um pouco de semente Nesse outro lado Galinha vermelha com areia Primeiro que a gente achou Só quatro galinhazinhas de areia Mas já vai servir Querendo ou não Querendo ou não Como a gente tem poucas galinhas Aqui demora um pouco Então, Sheldon Torce pra tudo dar certo Tá bom, Sheldon? Torce aí Ó, pra dar sorte Ih, não deu Bom, mas aqui vai dar Prontinho Digamos que eu esperei passar um bom tempo Eu gastei todo o pack de semente daqui E daqui Eita, que parou Ah, não, tá indo ainda Bom, temos duas galinhas de ouro Toma aqui mais uma dessa E mais uma dessa E também temos seis galinhas de redstone Agora a gente pega a galinha de quartzo A galinha de redstone E mistura Se der tudo certo A gente vai ter a galinha de vidro E depois a gente mistura com a de ouro Ó, ouro com vidro E vamos ser diamante Na real Isso é o que eu espero, né Não, Sheldon? Vamos ter Vamos torcer pra ter sorte agora, né Ó, mais uma aqui de ouro Boa A parte boa que a gente precisa de galinha de areia Ou galinha vermelha Agora a gente tem bastante Mas aqui eu vou ter que esperar mesmo Prontinho Deixei passar um pack de sementes Temos muitas galinhas de quartzo Redstone E principalmente Duas de vidro É pouco Mas já vai servir Agora a gente só precisa juntar As quatro de ouro Com as duas de vidro E se tudo der muito certo A gente vai ter o que a gente precisa Agora tá com um por cento Vamos dormir Aproveitar que tá de noite Vamos ver se o tempo passa E quando a gente dorme Prontinho Está de manhã Vamos ver Ah, não Vou ter que esperar mesmo Tudo bom com vocês? Tamo aqui em outro dia Quer dizer Eu só fui jantar na real, Sheldon Sabe? Que exagerar Mas enfim Vamos ver se deu certo E... Deu Deu certo Tem três Pera, pera Mano Sheldon, olha aqui Galinha de diamante Pera aí Deixa eu testar Dá licença, galinha de ferro Galinha de diamante Mas será que eu Será que eu já estou sentindo a riqueza? Vai vir mais, será? Mas se viesse mais ia ser bom, hein? Hum Agora ou eu espero aqui Que tem até que ir rápido Ou eu tenho a sorte aqui Que tem até que ir rápido também, ó É um dos dois É um dos dois Não é não, Sheldon Quero ver se vai funcionar Mas já merece o gostei, hein? Prontinho, Sheldon Temos mais galinhas de diamante E agora elas estão girando mais Vamos ver como que foi E... Uh, já temos 11 galinhas e 7 diamantes E agora as porcentagens estão rodando à solta Sheldon, amanhã botar diamante pra vender na lojinha, tá bom? Mas agora eu preciso falar uma coisa pra você Sheldon, do seu lado agora tem um vídeo muito doido O seu desafio é clicar e ver a playlist completa, tá bom, Sheldon? Tá no ar aí Tchau, 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 tchau!